Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa oitava reunião pública ordinária da diretoria. Temos coro de quatro diretores, portanto, apto a deliberar. Temos para aprovação a ata da sétima reunião pública. Indago, se tem alguma observação. Não tendo, considero aprovada a ata da sétima reunião pública ordinária da diretoria. Solicito ao secretário que anuncie a sequência que vamos deliberar os itens da porta. Bom dia a todos. Inicialmente, informo que o item 19 foi retirado de pauta. Informo também a nova ordem que foi aprovada pelo diretor-geral. São dos itens 1, 2, 3 e um destaque para o item 21. Depois a sequência, informando que o item de número 4 será deliberado apenas ao final desta sessão. Então, passo a chamar o item de número 1. É o processo 48.5151.52.2014.6. Reajuste tarifaranual de 2015 da Cooperativa de Eletrificação Rural de Resende, limitada, a vigorar a partir de 22 de março de 2015. Diretor-relator, doutor Reiv Barros. Bom dia a todos. A SERES, sediada na cidade de Resende, Rio de Janeiro, atende cerca de 4 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa receita anual de aproximadamente 7 milhões de reais. Por meio da resolução homologatória nº 1.707, de 8 de abril de 2014, foi homologado o reajuste tarifário da SERES. O reposicionamento tarifário de 2014 representou, em média, de avaliação anual de 10,3%, sendo 21,06% relativos ao cálculo econômico e 10,76% negativo aos componentes financeiros. Em 10 de novembro de 2014, o processo foi distribuído e, nesta data, encaminhou os autos para a SGT instruir o processo para a deliberação. Em 12 de janeiro de 2015, a SERES apresentou proposta de reajuste tarifário anual de 47,61%. Em 11 de março de 2015, a Superintendência de Gestão Tarifária, a SGT, emitiu a nota técnica nº 41-2015-SGT, na qual apresentou análise do reajuste tarifário de 2015 da permissionária e encaminhou o processo para o sorteio de diretor-relator. A Procuradoria Federal, junto à ANEL, conheceu da minuta de resolução homologatória e a referendou. Segundo o Sistema de Acompanhamento da Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, conforme as disposições constantes no art. 10 da Lei nº 8.631, de 93, alterado pelo art. 7 da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, a permissionária encontra-se nesta data inadimplente com as obrigações intrasetoriais relacionadas no referido dispositivo legal. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria examinou o caso aqui por meio do parecer 115 de 2015, que trata do tratamento do ICMS incidente sobre reajuste tarifário. E, em resumo, a Procuradoria não acolheu os pleitos da cooperativa de reconhecimento dos passivos do ICMS, entendeu possível a inclusão do ICMS da conta de energia, calculado no processo tarifário e a partir da vigência do processo de 2015. Contudo, como aqui ocorre a inadimplência da permissionária, esses comentários serão melhor explicitados no momento do reajuste tarifário. Consta da instrução do processo realizado pela SGT, que a SERE encontra-se até hoje, data da liberação do processo de reajuste, que a permissionária encontra-se nado implente com as obrigações intrasetoriais. Como previsto no submódulo 8.2, Revisão 1 dos Procedimentos de Regulação Tarifária, PRORET, aprovado pela Resolução Normativa 621-2014, a eventual situação de inadimplência com as obrigações intrasetoriais das permissionárias não impede a homologação do reajuste tarifário anual. Do PRORET destaca-se os seguintes trechos. Primeiro, com relação à abrangência. Os critérios e procedimentos definidos neste submódulo são aplicáveis aos reajustes tarifários anuais e, no que couber, nas revisões tarifárias periódicas das permissionárias do Serviço Público de Distribuição da Energia Elétrica. No item 6, Disposições Gerais, estando a permissionária, na data do reajuste em processamento, inadimplente com as suas obrigações intrasetoriais, não serão reajustados seus níveis de tarifas conforme a vedação prevista no artigo 10º da Lei nº 8.631, de 4 de março de 1993. Neste caso, somente poderão ser praticadas as novas tarifas homologadas, resultantes do processo tarifário em processamento, quando comprovado o adiplimento da permissionária, sendo autorizada sua aplicação por meio de espaço específico da Superintendência de Regulação Econômica. Percebe-se, todavia, que, enquanto o PRORETE vigente permita que o reajuste possa ser homologado à aplicação do reajuste das tarifas pelas permissionárias, essa se submete à prévia comprovação da adimplência intrasetorial a ser mediante a publicação de disfarce específico da Superintendência de Gestão Tarifária. Contudo, na deliberação sobre o reajuste tarifário da Companhia Estadual de Distribuição da Energia Elétrica, C3ED, realizada na reunião pública da diretoria em 21 de outubro de 2014, prevaleceu a interpretação do conteúdo do artigo 10º da Lei nº 8.631, que é mais restituível do que o constante no PRORETE. O PRORETE estabelece a mera suspensão da aplicabilidade das novas tarifas, mantendo a homologação dos valores que seriam aplicáveis. Por outro lado, a nova interpretação do colegiado considera que, diante de eventual inadimplência, não seria sequer processada a revisão ou reajuste tarifário para melhor ilustrar transcrevo dos positivos da lei. No artigo 10º, o inadimplimento pelas concessionárias e pelas autorizadas e permissionárias no recolhimento das parcelas das cotas anuais da Reserva Global de Reversão, programa de incentivo às fontes alternativas de energia elétrica contra o desenvolvimento energético, contra o consumo de combustível, compensação financeira pela utilização de recursos hídricos e outros encargos tarifários criados por lei, bem como no pagamento pela aquisição de energia elétrica contratada de forma regulada e da Itaipu Binacional, acarretará a impossibilidade de revisão, exceto a extraordinária, e de reajuste de seus níveis de tarifa, assim como do recebimento de recursos provenientes da RGR, CDE e CCC. Considerando que tal é uma interpretação possível, e se mostrou majoritária na decisão tomada no caso do reajuste da C3ED, entendo pertinente aplicá-la também ao caso das séries, afastando os itens do PRO-RETE, que foram contrários. É importante ressaltar que o reajuste da C3ED, caso fosse realizado, seria positivo. Assim, a aplicação desse entendimento é coerente com o objetivo do dispositivo da lei, que estabelece um sinal econômico que incentiva a adiplência setorial dos agentes e penaliza a inadimplência. Portanto, ficará suspensa não apenas a aplicação das novas tarifas homologadas pela ANEL, bem como o próprio processamento das revisões, exceto as extraordinárias e do reajuste tarifário nos termos do artigo 10º da Receita da Lei. Como as tarifas de suprimento da ANPLA para as séries são definidas na resolução homologatória da suprida, é necessária a atualização das tarifas com os novos valores da supridora para que a inadimplência das séries não cause prejuízos a outros entes do setor, assim como deixar de pagar os encargos com valores atualizados para 2015. Para tanto, os valores deverão ser contidos os da tabela abaixo. Então, na tabela 1, a tarifa de aplicação da ANPLA com a séries, no subgrupo A4, modalidade de distribuição, a supridora ampla, o posto, ponta, fora de ponta e onde não se aplica, os valores da demanda, os valores da energia e os valores da energia. Com relação aos encargos, tarifário CDE e PROINFA, o valor anual e a competência do período de 2015, abril de 2015 a março de 2016. E salto que, no processo de reajuste de 2015, a séries solicitou pós-terregação do reajuste tarifário anual de 2015 e a inclusão de valor de ICMS na fatura de suprimento. Sobre o primeiro pedido, destaco que o não pagamento referente ao suprimento de energia foi arbitrariamente decidido pela permissionária. Desta forma, a mesma deverá arcar com a decisão tomada, visto que não há qualquer outra razão de ordem jurídica ou econômica que subsidie a alteração da data de reajuste tarifário anual. Sobre a questão do ICMS, tal questão será definida quando for definido o reajuste em 2015. Por fim, a SGT deverá notificar a permissionária inadimplente quanto à impossibilidade de processamento do seu reajuste tarifário, haja vista a situação de inadimplência, indicando que quais os débitos impeditivos sem prejuízo da abertura de processo de fiscalização pela superinteressa de fiscalização econômica e financeira, para apuração da responsabilidade da distribuidora. A presente análise foi realizada com, aliás, passarei direto ao dispositivo, diante do exposto do que consta no processo 48.500.005152.2014, Disto 6, voto pela emissão de resolução homologatória na forma da minuta anexa com o objetivo de 1. Suspender o processamento do reajuste tarifário anual de 2015 da Cooperativa de Identificação Rural de Resenda Ilimitada, haja vista o inadimplimento do recolhimento das obrigações intrasetoriais identificadas nesta data e dado que o reajuste, caso fosse procertado, seria positivo. Segundo, prorrogar a vigência das tarifas de aplicação constantes da resolução homologatória nº 1.707, de 8 de abril de 2014, até a homologação do reajuste tarifário de 2015 da permissionária. E terceiro, alterar as tarifas de suprimento da ampla e encargos setoriais CDE e PROINFA. E, finalmente, o quarto, determinar a superintendência de gestão tarifária SGT que notifique a distribuidora quanto à impossibilidade de processamento de reajuste tarifário anual de 2015 haja vista a inadimplência com a aplicação dos débitos impeditivos até que seja comprovada a respectiva inadimplência setorial. É o voto. Em discussão. Aqui, naturalmente, é esse o sentido, mas talvez só no item 4, incluir aqui uma frase, que se tão logo seja comprovada a condição de adimplência, que o processo seja instruído para a deliberação da diretoria. Ok, vou acrescentar aqui. Ok, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, por suspender o processo do reajuste tarifário anual de 2015 na cooperativa de eletrificação rural de Resende, Séris, haja vista a inadimplência do recolhimento das obrigações intersetorais identificado nesta data e dado que o reajuste, caso fosse processado, seria positivo. Provogar a vigência das tarifas de aplicação constante da resolução homologatória 1707-2014, até a homologação do reajuste tarifário de 2015 da permissionária, alterar as tarifas de suprimento da ampla para essa concessionária e encargos setoriais CDE e PROINFA, e por outro determinar que a SGT notifique a distribuidora quanto à impossibilidade de processamento do reajuste tarifário anual de 2015, haja vista a inadimplência com a indicação dos débitos impeditivos até que seja comprovada a respectiva inadimplência intersetorial, e tão logo essa inadimplência seja comprovada, o processo seja submetido à declaração da diretoria. Próximo item.